A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito sobre a morte do ator Jeff Machado e indiciou Bruno de Souza Rodrigues e Geander Vinícius da Silva Braga por desaparecimento, homicídio e ocultação de cadáver. Uma terceira pessoa também foi indiciado por maus tratos aos cachorros da vítima. O corpo de Jeff foi encontrado amarrado e concretado dentro de um baú de madeira, enterrado em terreno no bairro Campo Grande, na zona oeste do Rio, após quatro meses do seu desaparecimento. De acordo com as autoridades, Jeff foi morto por motivo fútil. Tanto Bruno quanto Geander estão presos desde junho. Conforme o inquérito, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros indiciou Bruno por oito crimes, homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver, estelionato e tentativa de estelionato, furto, invasão de dispositivo informático, maus tratos a animais e falsa identidade. Já a Geander foi imputado homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver e maus tratos a animais. O responsável pelo censo espírita para onde os cachorros do ator foram encaminhados, no bairro Palmares, foi indiciado pelo crime de maus tratos a animais. Segundo a polícia, os animais sofreram maus tratos físicos e psicológicos. Neste domingo 23, o inquérito foi encaminhado à Justiça do Rio de Janeiro, que julgará os três indiciados. O registro de desaparecimento do ator foi feito em 27 de janeiro, quatro dias após sua morte, quando familiares e amigos estranharam a falta de informações e contatos feitos por Jeff. A partir da comunicação, a polícia deu início às investigações, na qual coletaram depoimentos e imagens de câmeras de monitoramento, até que identificaram os dois suspeitos, Bruno e Geander. Após os resultados das eleições do último domingo, a Espanha se encontra mais uma vez num impasse político. Era esperada uma votação ampla da direita, mas a esquerda surpreendeu e tem chances reais de se manter no poder. A Espanha se encontra mais uma vez num impasse político. Após os resultados das eleições de ontem, nenhum partido largou claramente na frente para formar um governo majoritário. Contra todos os prognósticos, os socialistas do presidente do governo, Pedro Sánchez, perderam por pouco diante dos conservadores nas eleições legislativas e tem uma chance de se manter no poder. O resultado do pleito já virou pauta nas ruas nesta segunda-feira. A questão é que a direita não tem apoio com o Vox, infelizmente, porque ninguém quer concordar com o Vox. E, no entanto, não há nada a fazer, porque todo o resto da minoria, partidos, o Conselho, eles nunca vão apoiar a direita, sempre vão apoiar a esquerda. Consequentemente, será difícil, mas seria o único caminho. E todos sabemos disso. Então, com as dificuldades e com as críticas que virão, acredito que um governo de esquerda será viável, sem dúvida. O bloco de direita formado pelo Partido Popular e pelo Vox soma 169 deputados. A esquerda tem 153, mas está numa posição melhor para conseguir o apoio dos nacionalistas bascos, catalãs e outros partidos minoritários para alcançar os 176 votos que marcam a maioria absoluta no Congresso. Da Europa, acima de tudo, mas também dos Estados Unidos, onde vivo, a ascensão da extrema-direita é vista com muito medo. E, de fato, este tem sido um grande exemplo da perda de votos da extrema-direita. Acho que é o primeiro país em que a extrema-direita perde votos. Então, é algo que as pessoas progressistas de fora estão olhando com bons olhos e também com surpresa. Acredito que ninguém poderia esperar este resultado, mas é um resultado que reflete a sociedade espanhola, que é muito multifacetada. É múltipla. Não podemos esperar apenas dois blocos. Neste impasse político, o líder do Partido Popular, Alberto Nunes Feijó, poderia tentar formar um governo minoritário, mas vai precisar que os socialistas se abstenham durante uma votação de investidura, o que eles não têm intenção de fazer. Para vencer, os socialistas precisariam do apoio de várias formações regionais, mas também da abstenção do partido separatista catalão Linha Dura, que quer um referendo de independência, um tema sensível para a Espanha. Caso contrário, a Espanha vai ser mais uma vez forçada a convocar uma nova eleição. O Twitter lançou nesta segunda-feira um novo logo, que substitui o pássaro azul por um X branco. A decisão faz parte da mudança de imagem da empresa comprada por Elon Musk em outubro do ano passado. O Twitter lançou um novo logo em forma de X branco para substituir o tradicional pássaro azul, que representava a plataforma. A decisão faz parte da mudança de imagem da empresa comprada por Elon Musk no ano passado. Ao anunciar a novidade no fim de semana, o dono da empresa e a nova CEO, Linda e a Carino, disseram que a plataforma agora será voltada para comércio, bancos e pagamentos online. No início do mês, o magnata disse que a rede social perdeu quase metade da receita de publicidade desde outubro, quando adquiriu o aplicativo por US$ 44 bilhões. Em resposta, a empresa introduziu serviços de pagamento na plataforma para obter novas receitas. O fundador da Tesla já tinha dito que a compra do Twitter no ano passado foi um acelerador para criar o X, o aplicativo de tudo, uma referência à empresa X.com, que fundou em 1999 e que virou a plataforma de pagamentos PayPal. Musk já fez com que a matriz do Twitter se chamasse X Corporation. E depois do intervalo, acompanhe. Brasil estreia com goleada na Copa do Mundo de futebol feminino. E no Brasileirão, times cariocas nos extremos da tabela. Botafogo mantém liderança e Vasco cai para a última posição. O Brasil News volta daqui a pouquinho. O Brasil News volta daqui a pouquinho.